Graça e Paz! Que alegria poder estar com você nesse dia tão especial! Bom, hoje é dia de ações de graças e nós paramos para celebrar e agradecer tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Para mim, é um privilégio poder estar com você, seja aí na sua casa, junto com seus familiares, com seus amigos, ou talvez você está sozinho. Mas que bom que você pôde parar para meditar conosco rapidamente nas Escrituras Sagradas. Será apenas alguns minutos, mas que vai te abençoar de forma tremenda. Preste atenção, nós vamos iniciar louvando ao Senhor e em seguida eu estarei aqui de regresso para compartilhar uma palavrinha muito rápida com você. Vamos celebrar o Senhor juntos? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pude imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, ó Deus. Oh, 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 oh. Que te pertenço, ó Deus. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pude imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, ó Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, ó Deus. Oh, 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 que te pertenço, ó Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, ó Deus. Temos infinitas razões para viver uma vida totalmente agradecidos a Deus por tantas coisas que Ele tem nos dado. Olha, eu quero que você lembre do texto que está em 1 Tessalonicenses 5, 18, nas Escrituras Sagradas, que diz, Se você ainda não sabe, deixa eu te dizer algo. Gratidão não é algo natural para o ser humano. O natural é murmurar, é resmungar, é viver uma vida, né, bem resmungão. Na minha opinião pessoal, não sei a sua, mas nenhum outro ser humano na Bíblia teve tantas razões para murmurar, reclamar do que José, filho de Jacó, mais conhecido como José do Egito. Olha, ele foi abandonado, ele foi escravizado, ele foi traído, ele foi afastado. Literalmente, na linguagem de hoje, a gente diria que ele foi cancelado pela sua família. E esses são os títulos do capítulo da história do livro da sua vida. Mas quando você vê José falando, quando você vê José se manifestando, você não escuta a amargura, mas o oposto. O que você vê? Quando ele tem seus dois filhos e dá nome aos seus dois filhos, ele dá um testemunho vivo e prático da sua gratidão a Deus. Está lá em Gênesis 41, versículos 51 e 52, que diz assim, ao primeiro filho José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento que eu vivi na casa de meu pai. Já o versículo 52, ele chamou seu segundo filho, Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Veja essas duas coisas. O primeiro filho, José olhou para ele e ele disse, olha, eu estou olhando para o passado, mas eu quero agradecer a Deus, porque Deus me fez esquecer o passado, Deus me fez superar o que eu passei. Deus me fez esquecer o sofrimento da casa do meu pai. E foi muito esse sofrimento. E nós precisamos fazer isso também. Sabe, talvez foi coisas que fizeram para você, talvez foi coisas que você mesmo fez, seus próprios erros. Precisamos deixar o passado no passado e superar isso. Há apenas um bom motivo para trazer o passado à tona de novo, que é o quê? Lembrar e agradecer a Deus que estamos vivos. Você segue vivo. Você tem promessas de Deus na sua vida. Você ainda tem lindos capítulos que serão escritos na sua história. Creia nisso. No segundo filho, José olhou para o presente de Deus e disse, olha, eu vou chamá-lo com seu nome, dizendo que Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento, ou na terra da minha dor. Você se lembra de alguma época na sua vida que você pensou que não ia conseguir vencer, que não ia conseguir superar? Veja que você conseguiu, veja que você superou, você venceu os obstáculos, você venceu a oposição, Deus te abençoou, Deus cuidou de você. Então aprenda isso. Um dos principais inimigos da gratidão é a reclamação. E precisamos vencer isso de uma vez por todas. No livro de Judas, você leu do versículo 14 ao versículo 16, você vê Enoque profetizando, né? Falar de uma profecia de Enoque, ele fala sobre o fim dos tempos, ele fala sobre os ímpios, ele fala sobre o julgamento final, e ele fala sobre os ímpios de uma forma muito intensa. Mas o versículo 16, falando dos ímpios, ele diz, essas pessoas vivem se queixando, vivem descontente com a sua sorte, e seguem com seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Olha só, pense um pouquinho. Reclamação talvez está sabotando sua família, você, sua equipe de trabalho. Sabe, eu olho para trás, há uns 10, um pouco mais de 10 anos atrás, eu estava em uma situação semelhante. Mas eu aprendi que quando você para de choramingar, você decide esquecer o passado, você age positivamente no presente, e olhando para o futuro, você começa a vencer. Repare que a Bíblia coloca chorões e reclamantes na mesma classe de pecadores, daqueles que falam contra Deus, que são ímpios. Resmungões e reclamantes que vivem apenas para satisfazer os seus desejos, diz a Nova Living Translation, é o New Life Translation. Em vez disso, em vez de ficar reclamando, você deveria estar cheio de fé, você deveria estar olhando para frente, você deveria estar confiante que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Creia nisso. Feche hoje a torneira da reclamação e abra a torneira de ações de graças. A Bíblia diz, em tudo agradeça, pois esta é a vontade de Deus para você. Enquanto nós cantamos esse cântico agora, dizendo que nada mais importa, e com esse cântico terminamos esse período de devocional, eu quero desafiar você e sua família, adorar a Deus junto, e em seguida, vocês continuarem o culto, orando, aí na casa de vocês. Deus te abençoe, vamos louvar o Senhor juntos, e uma vez mais, Happy Thanksgiving! Que quero ficar, não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só por mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra Ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Só quero a Ti, e nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, e nada mais, e nada além de Ti. Eu só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorificam Teu santo nome, Ele é exaltado, Rei exaltado no céu, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorificam Teu santo nome, Ele é exaltado, Rei exaltado no céu, Ele é exaltado, Rei exaltado no céu, Jesus, Ele é exaltado, Rei exaltado no céu,